Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Caralho, é mesmo? Não, não é mesmo nada. Não, é hoje. Manda mensagem pra ele. Você não mandou nada aqui no teste final. Por isso que eu mando aqui no teste final. Aqui não mandou nada. É isso. É isso aí. Eu tôando com problema aí naquela roda. Eu vou dar um forte, mas não é mais baixo. Agora, eu vou dar um forte. Vamos lá! Vamos lá! Que legal! É só um forte! Vamos lá! 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 Vá! Vá! Boa, 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 boa. Agora que ele trocou, passou o cotovelo e botou o joelho. Não! Não! Tá fininho, papai! Me ajuda, por favor! Você pode dar certinho aqui, né? Meu Deus! Meu Senhor! Meu Deus! 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 Maravilha! Fim, Brightie! Tchoo! 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 Não! Não, 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 não. É isso aí? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aô! Aô! Aô, aô! Aô, aô! Aô, aô! Os irmãos contra a cidade são Os irmãos olha tanto aqui ser desgrançado Seu destino escuro a pé Não encontro um pouquinho de rosto ao quê? Pela alma, esteja sabe quem não é treza O Snoem digo no mundo sem pisar ninguém Mas as notícias são fortes Eu tô sustentando mais aparelho O mesmo éntico, eu tô escata, meu pai least Já tem o encuentro, bateu no cimento Teu campento não me 부sal pronto Tem que ganhar alimento O que é que traga na venda, tudo é muito divista, não adianta vencer, cê vê ninguém A guerra é altruista, nos abençoou, isso que hoje nós cabeixa, sorriso do rosto, esquecendo lágrimas Antes de sair de casa, eu fico numa onda, não perdi ninguém, nem cada um Só perdi pra Deus, me proteja, meu irmão Essa vida é louca e nós é mais ainda, olha a vista aqui do meu Tchau, tchau, tchau 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 Tchau